Te agradeço Pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço Pela nossa harmonia Só em ti Senhor Podemos confiar Já te agradeço Pelas tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família É bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Redifica minha casa Para o teu louvor A minha família É um presente do Senhor Te agradeço Te agradeço Pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço Pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço A minha família A minha família É bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Redifica minha casa Para o teu louvor Para o teu louvor A minha família A minha família É um presente do Senhor A minha família É bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Redifica minha casa Para o teu louvor A minha família É um presente do Senhor A minha família É bênção do Senhor Mãos na cabeça Mãos na cabeça Na cintura E no dedão E no dedão No pé Mãos na orelha Mas nos joelhos E na ponta do pé Se eu pular Se eu girar Me abaixar Ou levantar Tudo que eu fizer Será pra Jesus louvar Se eu pular Se eu girar Me abaixar Ou levantar Tudo que eu fizer Será pra Jesus louvar Pular Jesus é o nosso rei Jesus é o nosso rei Jesus é o nosso rei Tchau.